Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Para BCE, inflação na zona do euro deve atingir pico em meados de 2022. O economista-chefe do Banco Central Europeu, BCE, Philip Lane, reiterou nesta terça-feira 5, previsão de que a inflação na zona do euro deve atingir o pico em meados deste ano e arrefecer a partir do segundo semestre. Mas ponderou que o cenário depende da evolução da guerra entre Rússia e Ucrânia. Em entrevista à emissora Antena TV, Lane disse que vários indicadores de atividade recentes apontaram para uma redução na confiança de investidores e consumidores, em decorrência do conflito. Ainda assim, ele explica que a economia é apoiada pelo processo de reabertura, após as restrições contra a Covid-19. A guerra é uma grande questão econômica negativa, mas a reabertura da economia dá algum impulso, ressaltou ele, minimizando o risco de um cenário de estagflação, caracterizado por crescimento econômico estagnado e inflação elevada. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais. SP mais, agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.